Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus Desde já, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje, pessoal Eu trago um vídeo para vocês sobre curva de nível É uma curva de nível feita com a grade terraciadora E tem muita imagem bonita para vocês E o porquê que a gente faz curva de nível nas roças Tá jóia? Permaneça comigo até o fim do vídeo Tá show de bola, beleza? Tchau 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 Muito bem pessoal E para essa operação da curva de nível aí Está sendo utilizado um trator New Holland É um 7630 E ele está puxando aí uma grade terraciadora Baldam 22 disco Pessoal, é impressionante a força desse trator Essa grade, pessoal, pesa muito E esse trator está conseguindo fazer essas curvas de nível E diga-se de passagem Está umas curvas de nível perfeita Bem alta, bem caprichada O porquê, pessoal, que a gente faz curva de nível nas roças, né Aqui Aqui na nossa região é um solo arenoso E tem um declive no solo, né O solo tem uma caída Não é aquele solo planinho, né Então, esse declive aqui, pessoal Quando chove muito Então a tendência da água é descer, né Então é por isso que é importante a gente fazer curva de nível Mas essas curvas de nível não são feitas assim de qualquer jeito A cada 1,80m de queda de desnível Vai uma curva de nível, né Para conter essa água da chuva Para conter essas águas que vão descendo, né Então a gente faz as curvas de nível E é muita água que desce, pessoal Então tem que ser umas curvas de nível boas Para suportar toda essa água, né E mesmo assim, tem anos Que acontece de chover muito E alguma dessas curvas de nível estourar Ela enche muito, transborda Aí nela transbordar Ela vai levando areia E vai fazendo valeta Aí acontece até de fazer aquelas erosões gigantescas, né O pessoal fala muito aí em Vossoroca Então faz aqueles buracão assim na terra Além de estragar a roça Acaba com a plantação É um prejuízo imenso, né E também depois vai ter muito prejuízo em acertar aquele buraco, né Então é por isso que é necessário a gente fazer as curvas de nível Mas o Pedro, o operador Pedro Que tá operando esses 7630 aí O cara é caprichoso, hein Tá ficando bom o serviço É, pessoal Agora eu preciso encabeçar essas curvas Esse aqui arrumou uma pá carregadeira Pra encabeçar isso aqui Porque na lamininha traseira Rapaz, não vai dar não É muita coisa Vai ficar muito tempo em perdida Aqui, enrolada Aqui A pá carregadeira é bem rápido E olha o tanto de terra Que tem que jogar nessa cabeça aqui Curvana da hora, hein Olha Terraceadora 22 disco Dá uma curvona da hora, cara Olha Muito bem, pessoal Este foi o vídeo de hoje Eu espero muito aí mesmo Que vocês tenham gostado Se gostou Já deixa aquele like Pra me ajudar Né E se puder Compartilha também Nas suas redes sociais Vai estar me ajudando bastante E pra você que ainda não é inscrito no canal Vamos aproveitar Se inscreva no canal Ative o sininho na opção todas Pra não perder nenhuma novidade Toda semana, pessoal Eu trago vídeo novo aqui no canal pra vocês, né E também quero dizer Que já temos mais de 100 vídeos no canal E tem vídeos muito interessantes aí, né Tem vídeos aí com muitas informações boas aí Pra todos os agricultores aí Tá joia, pessoal? Valeu Muito obrigado Por ter ficado comigo até o final desse vídeo Um abraço a todos E até a próxima Se Deus quiser E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho